Ilustres amigos do canal, tudo bem? A taxa Selic caiu em 0,5% e agora vale 10,75%. E fica aquela dúvida, aonde investir na renda fixa e agora na renda variável? Vini Invest, o canal que investe em você para que o mercado financeiro não te enrole. Antes de começarmos a falar, eu tenho um aviso final para você. Não saia antes do final do vídeo para depois não reclamar. Olha o histórico da nossa taxa Selic. Veja que ela caminha em ondas. Primeiro, ondas de alta. Chega lá no pico, ela segura durante mais ou menos um ano e depois começa o período de queda. Só que repara que nos períodos de queda não cai de uma vez. Chega uma hora que ela dá uma estabilizada e é o que deve chegar em breve. Mas por enquanto, acompanha aí. Vini, esse gráfico é quando a taxa Selic estava em 11,25% e as quedas começaram em agosto do ano passado. Agosto, 0,5%, setembro, 0,5%, novembro, 0,5%, dezembro e agora janeiro. São cinco reuniões seguidas de queda de 0,5% na taxa Selic. E nesse momento, então, ela saiu desses 11,25% do gráfico para 10,75%. E você deve estar se perguntando. Ok, Vini, e pra frente? Veja que pra próxima reunião, que é a reunião de maio, o mercado já está dando como certa outra queda. Como é que eu sei? Veja que esse vídeo, ele foi gravado antes, antes da divulgação da Selic, porque o mercado antecipa esses movimentos. Basta você saber onde pesquisar e você vai entender sobre isso. Pra próxima reunião, já estou te dizendo, outra queda de 0,5%. O mercado já precificou mais uma queda de 0,5%. Vini, quando vai ser isso? Vai ser no mês de maio. Daqui a 40 dias, a taxa Selic passa pra 10,25%. Não há dúvida quanto a isso. A dúvida vai ser na próxima reunião, que é a reunião de maio. Veja esse gráfico à sua direita. A barra maior está indicando que o mercado, com 52% de chance, acredita numa queda de meio. Mas tem outra barra do lado, com 42% de chance. É a queda da Selic de 0,25%. Veja que está longe, longe de ter essa definição. Mas, independente disso, a taxa Selic continuará caindo. A dúvida é se ela irá pra 10%, uma queda só de 0,25%, ou se ela vai pra 9,75%, uma queda de 0,5%. Aqui não tem achismo. Trazemos informação pra que você esteja sempre bem orientado e em vista com segurança e rentabilidade, que é o que nós queremos. Então, vamos entender um pouco melhor pra onde é que vai essa taxa de juros. Não somente no segundo semestre, mas pra frente. Eu gravei um vídeo recente no canal, dizendo, nós somos passageiros da macroeconomia mundial. Tudo vai depender dos juros americanos. É ele que define tudo. Mas, por enquanto, olha aí. Final de dezembro, a expectativa de juros futuros é R$ 9,97, o que indica pra nós uma taxa Selic em R$ 9,75. Vini, quer dizer então que no segundo semestre poderemos até não ter mais queda? É isso que o mercado está dizendo. São os juros futuros. A projeção, na data de hoje, dos juros para o final do ano. É isso que está mostrando pra você. Olha agora para os próximos anos. Veja, final de 2025, o que tem aí? A Selic vai estar em R$ 9,75. Ou seja, não deve mudar. Mas pode alterar? Pode. Essa é a projeção na data de hoje, dessa reunião do Copom. Mas os juros futuros vão se alterando. Por enquanto, eu não tenho visto grandes alterações semana após semana. E para finalizar os juros futuros, veja que para final de 2026, a taxa Selic deve estar em 10%. Então ela vai aumentar? É isso mesmo. Olha esse gráfico aí para você entender. Num primeiro movimento, na linha azul, você vê de queda. São as taxas caindo. Até que, para o final então ali de 2026, elas voltam a subir novamente. Essa é a expectativa atual do mercado, para que você possa compreender a expectativa lá para frente. Agora vamos falar propriamente dos investimentos, para curto, para médio e para longo prazo, para que você se mantenha bem informado. Só que antes, nos ajuda aí a dar aquele super like, porque muita gente tem assistido. Mas os likes não chegam a 10%. Ajuda aí para não zicar esse vídeo de hoje. Vamos lá. Vamos falar então das opções para curto prazo. Eu diria para curtíssimo prazo, para daqui a um ano. Para você entender que talvez seja a pergunta que eu mais respondo aqui no YouTube. E agora também no Instagram. Estamos lá para te ajudar. Veja, se você quer um investimento de curto prazo, e eu estou arredondando a taxa Selic desse ano para R$9,75, uma alternativa é você ficar tranquilo no Tesouro Selic. Deixa o seu dinheiro lá, porque ainda está com uma taxa atraente. Então você não teria chateação. Vai ter uma rentabilidade, vai ter liquidez, e é o investimento mais seguro do Brasil. Mas, Vini, tem algo melhor? Tem algo mais cômodo? Caso você tenha aí um bancão que ofereça um fundo DI com taxa zero. O que é taxa zero? Taxa zero de administração e sem crédito privado, te pagando 100% do CDI, essa é a grande oportunidade, é a alternativa ao Tesouro Selic. Se você não sabe se o seu bancão tem essa oferta, você me manda um e-mail que está aí na tela, e eu vou te mandar gratuitamente, sem você pagar nada, os bancos que possuem. BTG, Rico, XP, todos esses possuem esse tipo de fundo. Mas, Vini, eu queria ganhar um pouquinho mais com a renda fixa. Tem como? Tem. LCIs e LCAs que pagam entre 90% a 95% do CDI, mas está abaixo do CDI. Sim, mas LCI e LCA não pagam imposto de renda. Veja, 95% seria excelente, só que fica atento, porque a regra de liquidez mudou. Você não pode mais investir numa LCI, no LCA e resgatar em 90 dias. Se você não sabe o que mudou, tem vídeo aqui no canal que eu explico em detalhes. O prazo agora está bem alterado. Para finalizar, então, aqui, para falar de curtíssimo prazo, eu trago agora a parte polêmica. Se você está fazendo alguma coisa, preste bastante atenção no que eu vou te falar. Outras alternativas que eu acredito que no prazo de 12 meses vão render bem. Small caps no Brasil, as microempresas listadas na Bolsa de Valores. Acredito, sim, que nos próximos meses vão ter uma rentabilidade bastante agressiva na renda variável. Criptomoedas. Venho alertando a respeito das criptomoedas para você, investidor. Falei em novembro do ano passado sobre o Bitcoin. Ele disparou. Para mim, o Bitcoin agora não é mais o carro-chefe. Tem outras criptos bem mais interessantes. E, por fim, metais preciosos. Falei do ouro lá atrás. O ouro disparou. Agora tem outro metal precioso pronto. Pronto para atingir novo topo histórico. Estão aí as três principais. Você quer mais detalhes? Entre para o clube de membros, porque eu estou falando sobre essas alternativas para curtíssimo prazo. Está aí para você investimentos de curto prazo. Agora vamos falar de médio e longo prazo. Só um detalhe. Aqui eu não estou te indicando nada. Eu estou mostrando para você alternativas para que você avalie e tome a sua própria decisão de investimento. Vamos falar agora no prazo de 3 a 5 anos. E aqui eu quero começar focando no Tesouro Direto. Veja que você tem aí prefixado com taxas próximas de 11%. É o que fechou na data de ontem. Taxa de fechamento então que você pode conferir no Tesouro Direto. São uma boa alternativa? Caso você investidor queira levar até o vencimento e saber que você vai travar essa rentabilidade. Se essa rentabilidade está boa para você, está aí a alternativa. Eu particularmente não acho uma boa. E o que seria melhor então? Está na sua tela. IPCA 2029. Eu verifiquei. A taxa está de 5,68. Olha, nós temos uma projeção dos grandes investidores de uma inflação de 5%. Você estaria protegido da inflação desde que leve o título até o vencimento. Mas, Vini, como eu sei se está bom ou se está ruim? Está aqui o painel do Tesouro Direto. A única ferramenta da internet que traz para você título a título. E eu vou te dar uma canja. Olha aqui o painel mostrando. Essa taxa entrou agora, nesse momento, no melhor quartil, entre as 25% melhores taxas dos últimos 12 meses. 5,68 está exatamente no limite. Olha as taxas médias mensais. Você verifica no canto direito que ela está melhor que a média mensal de março. Está melhor que a média mensal de fevereiro. Aí, embaixo do seu vídeo. Que a média de janeiro. Que a média também de dezembro. inclusive a de novembro e a de outubro. Enfim, vai verificando aí que você vai entender. Além disso, o painel te traz as taxas diárias. Veja como elas vêm subindo para que você não perca qualquer alternativa. Veja que aqui eu trago o preço também para que você, investidor, entenda realmente o melhor momento de investir. E, além disso, você pode digitar aqui embaixo, à esquerda do seu vídeo, a sua taxa. E, automaticamente, o painel do Tesouro Direto vai trazer para você todas as informações. Como é que você sabe, está aqui do lado para você me mandar um e-mail ou um WhatsApp. E eu te digo como é que você pode receber esse painel. Atualizado diariamente e gratuitamente no pré-lançamento. São as últimas 24 horas. E não é lorota. Eu aqui mostro para você e trago alternativas. Veja aí. Está entre as 25% melhores taxas essa taxa de 5,28. Vamos voltar para você continuar entendendo. Continuando. Estamos aqui agora falando ainda de opções de 3 a 5 anos. Só que agora da renda fixa e voltada para o mercado secundário. CDBs prefixados estão com ofertas que chegam a 13,40%. E indexados ao IPCA tem oferta de IPCA mais 7,5. São excelentes rentabilidades. Só que você precisa saber avaliar o banco emissor e saber da proteção do FGC até 250 mil reais por CPF e instituição financeira. As alternativas de 3 a 5 anos estão aí na sua tela. E mais prazo? Tem? Tem. Vamos falar de longo prazo. De mais de 10 anos. Olha as taxas aí. IPCA 2035 5,77. IPCA 2045 5,90. O Tesouro Renda Mais de vencimento maior chegou a quase 6%. Eu nem trago ele aqui pra não passar aí a sensação de exagero. Você tem liquidez diária e você tem segurança. O risco soberano. Tomar calote não é possível aí no Tesouro. Mas, Vini, quanto é que eu ganharia se eu comprasse isso? Olha aqui do lado. Se a inflação for de 6%, por que 6%? Porque estamos falando de longo prazo. Inflação aqui no Brasil de longo prazo historicamente é em torno de 6%. E acima de 10 anos é longo prazo. Se você comprar o IPCA 2035, você teria uma rentabilidade bruta de 12,12% se levasse até o vencimento. E no caso do título IPCA 2045, 12,25%. Mas, Vini, eu acho ainda exagerada essa inflação de 6%. Ok, vou colocar a inflação menor de 4%. Você teria 10% ao ano de rentabilidade bruta no IPCA 2035 e 10,14% no 2045. Você ficou com alguma dúvida? Quer entender melhor sobre o painel do Tesouro Direto que eu estou te mostrando e entender as últimas 24 horas do pré-lançamento está aqui na tela do lado. Curso viniinvest arroba gmail.com Curso viniinvest tudo junto arroba gmail.com E o meu celular está aí à sua disposição para tirar qualquer dúvida sobre esse pré-lançamento. Você não pode ficar de fora. Volto a dizer as taxas explodiram nesse final de mês de março nessa segunda quinzena e se você não souber o momento ideal de compra e o momento ideal de venda talvez o mercado financeiro possa te enrolar. Eu aqui estou à disposição para te ajudar. Meus amigos eu desejo sempre que vocês tenham uma excelente semana que vocês possam aproveitar o painel do Tesouro Direto. Me mande um e-mail me mande também um WhatsApp e eu vou te encaminhar quais são os planos. Um abraço e até o próximo vídeo.